Comprar um afiador de faca que seja bom para amolar facas não é uma tarefa nada fácil. Afinal, tem milhares de afiadores no mercado que não entregam nenhuma eficiência e só fazem você perder dinheiro. Pensando nisso, nós do ComproAvaliou fizemos vários testes até chegar na lista dos 5 melhores afiadores de faca do mercado atualmente. Selecionamos um bom e barato, elétrico e até mesmo um profissional. E antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de todo o meu coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, selecionamos a Amor3901. Se você está em busca de um afiador bom e barato, essa sem dúvidas é a melhor escolha. Além de ter um design lindo, ele também é funcional e possui encaixes para polir e afiar facas de materiais e formatos diferentes. Outro diferencial é que ele funciona com lâminas feitas em tungstênio e cerâmica, garantindo resultados profissionais. E para ficar ainda melhor, a sua base é antiderrapante e o pegador é estável. O afiador é vendido entre R$78 a R$95. E o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. Agora em quarto lugar da nossa lista, temos aqui a Altec. Agora se você está procurando por um afiador elétrico, essa é a escolha certa. Com um sistema de afiação em dois estágios, esse aparelho é rápido para molar tanto facas de cozinha quanto esportivas. As rodas afiadoras são feitas do mesmo material ultra rígido que é usado para afiadores profissionais. E para utilizar é super simples. Basta deslizar a faca algumas vezes em uma das fendas e a lâmina estará afiada. O produto é vendido entre R$235 a R$287. Indo para o terceiro lugar, temos nada mais, nada menos que a Avonder 1240. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um afiador multifuncional. Ele possui três encaixes com discos de cerâmica, tungstênio e diamante para você amolar as lâminas com eficiência e rapidez. Também tem espaço para amolar as suas tesouras. Embora o afiador não tenha uma ventosa fixa, sua alça é estável e oferece uma boa pegada. Além disso, ele amola tesouras, faz o polimento de facas e afia. O afiador é vendido entre R$135 a R$194. Mas caso você queira pagar abaixo desse valor, basta clicar no link da descrição. Ocupando o segundo lugar da lista fica a SQ Gourmet. Se você está procurando por um afiador de faca profissional, essa é a melhor opção. Com uma estrutura compacta e fácil de usar, você pode escolher entre três configurações de afiação. Afiação grossa, média e fina. A afiação grossa é ideal para restaurar rapidamente o fio de facas muito desgastadas, enquanto a afiação média é adequada para manter o fio em bom estado para o uso diário. E por fim, a afiação fina permite alcançar um fio afiado e preciso para cortes mais delicados. Com este afiador de facas, você terá suas lâminas prontas para cortar com facilidade e segurança. O item é vendido entre R$67 a R$94. Agora em primeiríssimo lugar, nós temos a Mor. Sem dúvidas, esse é o melhor afiador de facas do mercado atualmente. O modelo tem três encaixes com funções diferentes para preparar a afiação, afiar e polir suas facas. Tem outro encaixe com lâminas para amolar tesouras. A afiação é eficiente, pois é equipada com lâminas de tungstenho, esmério, cerâmica e aço inox. Além de ser multiuso, ele tem uma base emborrachada firme, que garante mais segurança para você durante o uso. O afiador é vendido entre R$195 a R$236. E o link de compra mais barato e 100% seguro está na descrição. E então, qual desses afiadores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de compartilhar o vídeo com o seu amigo ou amiga que está querendo comprar um afiador de facas. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!